Mais uma ação policial em São Paulo é questionada, inclusive esse caso que a gente vai te mostrar está sendo investigado já pela PM. É a morte de um jovem de 24 anos em São Vicente, litoral de São Paulo. Tem um vídeo aí circulando nas redes sociais que mostra a mãe desse rapaz questionando um PM que invade a casa deles e atira no homem. A Débora Lopes está com a gente ao vivo e conta mais. Débora, por que a polícia estava no local, hein? Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A polícia estava nessa comunidade, Sambaiatuba, em São Vicente, em um patrulhamento de rotina, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. Quando os policiais militares chegaram nessa comunidade e avistaram suspeitos, eles teriam sido recebidos a tiros, esses suspeitos abandonaram uma sacola com drogas, houve correria e perseguição. E esses suspeitos se esconderam, então, em alguns imóveis. E um deles, né, esse homem de 24 anos, que acabou, então, baleado, morto dentro de um barraco, né? Nesse vídeo a gente consegue ouvir os tiros. Tudo aconteceu dentro desse imóvel e a mãe dele suplica para que o filho não seja morto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, todas as circunstâncias desse crime estão sendo investigadas pela polícia civil. A polícia militar também investiga a atuação desses policiais. Ainda de acordo com a investigação, havia uma arma e drogas com esse suspeito, com esse homem morto, que foram apreendidas e encaminhadas para perícia, assim como as armas dos policiais militares envolvidos nessa ocorrência. Mariana e Edu. Obrigada, Débora. Obrigada, Débora.